A gente já vai falar sobre a morte do policial militar baleado durante uma troca de tiros com suspeitos armados no bairro do IAPI, aqui em Salvador. Emerson Miranda tá ao vivo, vai atualizar as informações. Emerson, bom dia pra você. O que é que já tem de informação? O suspeito já foi encontrado, sim, de fato? Conta pra gente, Emerson. Oi, Léo. Muito bom dia pra você. Ótima quinta-feira a todos. Exatamente. Guilherme Alves Pinheiro, de 25 anos, estava trabalhando com outros dois colegas em um patrulhamento a pé e não em uma viatura, como fomos a princípio informados pela polícia, que disse ainda que no mesmo dia havia também uma viatura fazendo rondas pelo bairro do IAPI. Guilherme Alves Pinheiro, Léo, de 25 anos, atuava na corporação da PM no bairro da Liberdade desde o ano de 2022. Mas começou a trabalhar nas ruas de Salvador em março do ano de 2023, ou seja, não havia completado um ano de serviço na polícia militar. Dentro da corporação, o jovem soldado de 25 anos era conhecido pelo jeito alegre e brincalhão. A gente lembra que Guilherme foi baleado na cabeça na noite de terça-feira durante uma troca de tiros com suspeitos armados no bairro do IAPI. Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde. Um dos suspeitos também foi baleado, como você havia falado, e levado para o Hospital Geral do Estado, onde segue custodiado e recebendo cuidados médicos. Lá, o suspeito confessou ter sido o autor dos disparos que matou o policial militar. Segundo a polícia, mais três suspeitos estão envolvidos no ataque e estão sendo procurados. O corpo do soldado Guilherme foi cremado ontem à tarde no cemitério Bosque da Paz, sob forte comoção de familiares, amigos e colegas de profissão. Portanto, a gente deixa aqui a todos esses familiares, amigos e colegas de profissão do Guilherme Alves Pinheiro, de 25 anos, os nossos sinceros sentimentos. Léo, essas são as informações.